Olá, Cassiano Vittencourt pelo Abertura de Mercado do Investir com Sim. Bom dia a todo mundo, são 8h34 da manhã do dia 3 de janeiro de 2024. O vídeo da organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo, ajuda a entender melhor como o canal funciona. Eu começo com um disclaimer, que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento. A forma como eu invisto não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem negativo para o portfólio, está um volume misto, mais um pânico generalizado ali do mercado como um todo, que eu não vejo cabimento. Acontecimentos, a gente tem a BYD, a fabricante de veículo elétrico chinesa, passando, vendendo mais carros do que a Tesla em 2023. A gente vem acompanhando a evolução dessa operação por podcast, eventualmente uma notícia ou outra, é uma tendência que a gente vem acompanhando de perto. É só colocando aqui como informação, para a gente continuar no acompanhamento, e eu acho essa parte bem interessante. Ranking da Sirion, colocando a Azul como a segunda companhia aérea mais pontual do mundo, o que para a gente é ponto, está positivo, a Vianca está em primeiro. A diretora de RI, de relação com investidores, a Multi, renunciando ao cargo, alegando motivos pessoais, o cargo vai ser acumulado pelo CFO, pelo diretor financeiro, muda zero para a operação, certo? Não tem qualquer relevância. PMI, Purchase Manager Index, uma proxy ali, um indicativo de crescimento futuro, o global indo a 49 versus 49,3, está indicando a continuidade do arrefecimento global, a gente tem abaixo de 50 contra acionista, o que é comentado consistentemente aqui no canal, a questão do arrefecimento e do crescimento. O PMI industrial, isso industrial, global, o PMI industrial dos Estados Unidos em 47,9 versus 49,4, uma redução considerável de novembro para dezembro, e o PMI industrial brasileiro também com queda de 49,4 em novembro para 48,4 agora em dezembro. Por último, aqui a Taurus lançando um site na Índia com um parceiro local, seis armas disponíveis para venda, e vamos começar agora a sentir mais de perto ali como é que funciona o mercado indiano e o quão positivo pode ser ou não para a operação. Buscando aí várias alternativas, parceria da Arábia Saudita e tal, várias alternativas para mitigar a piora do cenário que foi comentado na análise aqui no canal. Ativos que eu estou observando de perto, basicamente todo o portfólio está dado pânico, generalizado, sem sentido, que a gente viu ontem acaba jogando vários ativos ali em posições que começam a ficar bem interessantes para aumento de posição, inclusive. E dúvida, dúvida do sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo, e nos vemos possivelmente aí nos Reels e Shorts do canal, se não até amanhã no Abertura de Mercado, precisando de mim sempre no Insta. Valeu galera, beijão!